O Tribunal de Contas da União aprovou o relatório sobre o orçamento de 2024 que aponta um possível déficit primário nas contas públicas. É tema para Yasmin Costa, direto lá de Brasília. O que é que diz o Tribunal de Contas, Yasmin? Olha, Rafael, esse relatório do Tribunal de Contas da União aponta um possível rombo nas contas públicas de cerca de 55,3 bilhões de reais para o ano de 2024. Ao fazer essa análise da lei orçamentária anual, o TCU aponta esse possível rombo nas contas públicas. E aí vai além. Os auditores ali do Tribunal de Contas avaliam que a estimativa de receita que é prevista pelo governo por essa lei orçamentária anual é uma estimativa de receita muito otimista, que há um superfaturamento, que eles chamam de uma superestimativa, melhor dizendo, de receitas que serão conseguidas ali pelo governo ao longo do ano. E aí o TCU avalia que poucas coisas, poucos cortes estão sendo feitos e as receitas que eles estão indicando que serão conquistadas ao longo de 2024 ainda não ficaram muito claras na avaliação do TCU. Inclusive nesse relatório, os auditores afirmam o seguinte, que comparando-se a estimativa de 2024 constante no PELOA, que é o projeto de lei orçamentária de 2024, com os valores de 2016, as despesas primárias totais com proporção do PIB têm uma redução projetada de 0,7%, afirma o tribunal e eles ainda afirmam que o governo está aumentando essa arrecadação por meio de diversas medidas, cujas consequências não são muito claras e não são muito previsíveis. Ou seja, há uma estimativa do Tribunal de Contas da União de um rombo de cerca de R$ 55 bilhões e o crescimento que é previsto aí do PIB, eles também avaliam que não vai ser esse crescimento todo e vale lembrar, né, Rafael? A equipe econômica do governo tem trabalhado para o rombo zero nas contas públicas. Há uma possibilidade de ser ajustada essa meta para 2024 e agora vem esse relatório do TCU apontando que as estimativas não estão muito claras, estão superestimadas e a possibilidade é de não cumprimento de todas essas metas. Valeu, Yasmin. Yasmin Costa, direto de Brasília. O Gani já está por aqui. O Gani é o Tribunal de Contas da União dizendo que o governo está chutando alto demais na hora da estimativa de arrecadação e chutando longe demais do gol na hora de escolher ali onde cortar, como cortar. Veja, não é apenas uma cobrança do mercado financeiro. A gente está falando de um órgão de Estado independente e técnico falando da dificuldade de se cumprir a zeragem do déficit primário. Isso porque todas as medidas até agora elas são focadas na arrecadação. E aí tem um problema porque isso depende do crescimento econômico. É claro que se o país crescer mais e aí mais impostos sobre uma renda maior aumenta a arrecadação do governo. Mas e se o Brasil não crescer conforme o esperado? crescer abaixo do esperado? Como é que fica? Por isso que é muito importante medidas também no corte de gastos. É isso que está faltando para este governo.